O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, promoveu hoje um encontro para discutir a expansão do complexo industrial de saúde no país. Sim, e além da importância comercial e econômica do setor, Ana, a produção nacional de insumos e medicamentos é estratégica, como mostrou a pandemia de Covid-19. O presidente do BNDES lembrou que a saúde é um dos setores prioritários para o governo e, por isso, um dos maiores orçamentos e também é responsável por quase 10% do PIB nacional. Para a mercadante, a indústria de medicamentos desponta como grande gerador de empregos qualificados pelo uso de inovações tecnológicas, o que pode colocar o Brasil, segundo ele, em condições de destaque no mercado internacional. O BNDES está disposto a ver como é que a gente constrói mecanismo para ver se a gente consegue acelerar alguns procedimentos para não perder essa janela histórica de oportunidade que está posta. Nós precisamos ter os instrumentos de política industrial para impulsionar esse setor que é estratégico para o desenvolvimento do Brasil. O presidente do BNDES garantiu apoio a todo o segmento, de hospitais a produtos e equipamentos. Inclusive, nesse momento, trabalha com o desafio de solucionar a crise financeira das Santas Casas. E difícil de ser equacionado, mas muito relevante, é o papel das Santas Casas. Elas representam 36% dos leitos SUS, 42% das internações e 61%, principalmente da média complexidade, mas média e alta complexidade. E elas estão numa crise financeira muito grave. Essa retomada dessa agenda do BNDES vem ao encontro do que está no programa do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin e que no Ministério da Saúde se traduz em ações importantes como a retomada da agenda do Complexo Econômico e Industrial da Saúde, pensando a ações frente a populações negligenciadas, pensando também novos formatos em que a inovação possa atender às necessidades do Sistema Único de Saúde.